Foi realizado em Governador Valadares um evento organizado pelo SINDOS, que é o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce. O objetivo foi discutir o fortalecimento da economia e o desenvolvimento social no município. Opa, a pauta é boa! Nossa equipe estava lá, pode balançar. A 11ª Assembleia Extraordinária do SINDOS, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce, discute as potencialidades da região leste em relação ao desenvolvimento social e econômico. Trouxemos aqui a questão da iluminação pública, a questão da fotovoltaica, né? Então, tem tantas propostas, são empresas seríssimas do mundo, empresa holandesa, então é uma oportunidade para os municípios conhecerem e aderirem aos programas que estão atuais aí para melhorar a vida dos municípios, que esse é o grande objetivo. O evento contou com a apresentação de estudos para a autossustentação energética, modernização da iluminação pública e predial, com a troca para as lâmpadas de LED e ampliação de usinas fotovoltaicas nas coberturas de prédios públicos. Foi trazer para ele as tecnologias existentes hoje em iluminação pública em LED, iluminação indoor de prédios públicos em LED e energia solar fotovoltaica no intuito de trazer aos municípios a possibilidade de economizar energia com iluminação, melhorar a qualidade da iluminação de todos os prédios e logradores públicos e ainda produzir a energia remanescente para o consumo energético total desses municípios. Em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, com uma pauta voltada para o conhecimento de projetos, o consórcio intermunicipal promoveu os produtores rurais com a evolução do SIM, o selo de inspeção municipal. O que aí se torna regional, nós estamos dando todo o apoio, o Valadar já tem isso, mas a gente quer ampliar para todos os municípios do leste de Minas e aí temos as parcerias com o Ministério Público do Estado de Minas, também com o Tribunal de Justiça, também com as entidades parceiras, SENAR, várias EMATER, então entidades que vão trazer extensão rural, curso, SEBRAE também envolvido, então é muito importante para os municípios e principalmente para os produtores rurais, por exemplo, que estão na ilegalidade, estão na informalidade, a gente traz essa regularização da situação deles para eles poderem estar inseridos no mercado de trabalho, podendo vender seus produtos a grandes redes também, né? Então isso vai agregar valor e trazer renda para a agricultura familiar também. E viva a economia de governador Valadares e do leste e nordeste de Minas, né? Claro!